E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir GTA V Velozes Furiosos 8 Corrida em Cuba É aquela cena do filme né, aquela corrida com o Toretto, aquele carro antigão e tal e é mais um vídeo do Vulcan 100 Ele faz várias cenas aí no GTA V usando o editor da Rockstar e fica simplesmente genial galera, genial Quando ele lançou esse vídeo na época faz um tempinho já, acho que faz um ano já que esse vídeo lançou Inclusive ele tá com 4 milhões de visualizações, 4 milhões de visualizações, tem muita visualização Eu assisti na época e ficou muito bom, muito bom mesmo, infelizmente na época não fazia react né, aqui no canal Mas agora eu tô explorando bastante isso daí E vamos assistir essa cena pra ver como é que ficou Mano, só vou dar um spoilerzinho, ficou muito louco velho, muito louco mesmo Vou rever na verdade junto com vocês, se vocês não assistiram Lembrando que o vídeo dele original tá na descrição Deixa o seu like aí que é muito importante pra ajudar o canal aqui Se quiser ir lá, deixa o seu like no vídeo dele também, importante também E se você joga GTA V online no PC, Playstation 3, Xbox 360 Caiu de paraquedas aqui, tá precisando de grana, tá falido, quer comprar tudo Parou de jogar porque tá sem dinheiro Vai na descrição, checkmoto resolve o seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão, pagar um boleto, vê lá qual pacote cabe no seu bolso E seja feliz, dessa vez eu não vou, vou dar só de minudinha aqui na câmera aqui ó Pra não atrapalhar muito aí com esses caras Ah, mas essa câmera já tá atrapalhando, viu, não sei o que Enfim, tá tudo de boa Bora dar o play aqui, deixa eu ver se tá a qualidade boa Qualidade excelente, ó, mil Nossa, velho, tá uma qualidade boa Mil, mil quatrocentos e quarenta P Então Show Bora lá, vamos dar o play aqui Depois dê a nota de como ficou o vídeo Cuba Rance GTA V by Vucal 100 Cara, é muito bom esse cara, mano Essa música aí, velho, essa música vai dar problema pra mim, velho Olha lá, o CJ Mano, ele manja nessas animações, velho, ele manja Ele simplesmente manja Não tá com carros, tá, só pra deixar claro Não tá com carros do... Carros instalados da vida real Tá com carros do jogo e personagens do jogo também Só pra deixar bem claro pra vocês aí, ó Olha aí, olha aí Mano, deve tá muito louco, velho Tô falando deve, sendo que eu vou assistir, né É, é pra valorizar, né, o vídeo, né Taca Tem quatro minutos esse vídeo, tá Ó, os motoqueiros Fechando as ruas, ó Ó que louco, mano Ele manda muito, mano Ele manda muito bem Botou áudio e tal Olha lá E o desempenho do motor foi pro pau Olha aí, Buster Vamos ver se isso funciona Olha lá, ó Que louco, velho Como é que ele deixou aquela parada amarela? Olha lá, ó Como é que ele deixou... E esse carro, eu achei no filme Pega Fogo, né Esse carro do Toretto, né Olha lá, ó Pegou fogo, velho Ah, arreda esse carro aí É bolado, hein, velho Demais, demais Vamos, vamos Caraca, mano Muito louco, velho O carro foi pro pau, né Fala aí, você não ficou louco Ganhou o carro, ganhou o carro Muito louco, muito louco Muito louco Galera, seguinte Muito da hora Mano, se eu não me engano Ele fez a cena do tanque de guerra Se eu não me engano Naquela do Velógio Furioso 7 Eu acho que é o 7, né Que é na Inglaterra E outras Versos E outros É... Outras cenas aí Então, é o seguinte Se vocês quiserem que Eu veja aí Em alguma... Aqui no canal Eu posso ver E é nóis Estamos juntos O que vocês acharam Comenta aí Eu dou uma nota 9.9, velho 9.9 Tá boa, né, mano 9.9, vai 9.9 Qual a nota que você dá Apesar que ficou muito louco Se ele usasse Os carros do filme Ia ficar muito mais louco ainda Porque hoje Os caras criam esses carros, né Tem várias Packs de carros aí Do Velógio Furioso Mas enfim É bem difícil Criar esses carros Mais antigos Ela não dá muito Interesse Não é mais Aqueles esportivão Aqueles loucos lá Equipados Porque o pessoal Costuma Equipar Os mais marcantes, né Mas enfim Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Próxima E... Fui! Fui!